Estamos de volta com o Superintendente Adjunto da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica da EPE, Gustavo Pires da Ponte, e o Diretor de Relações Institucionais da Prumo Logística, Eduardo Kantz. Eu queria saber de vocês, começando pelo Eduardo, que ações que são necessárias para que a gente possa não só ser um potencial, mas também reivindicar o espaço para poder justamente fazer com que esses investimentos aconteçam de fato, não fiquem apenas como promessas. Geisa, o Rio de Janeiro tem a oportunidade de ser protagonista na agenda de geração elétrica renovável, offshore, e eu diria que ele tem uma oportunidade ainda maior, não só por conta da geração eólica offshore em si, mas, sobretudo, a oportunidade de atrair para o Estado do Rio de Janeiro toda a cadeia logística necessária para apoiar o desenvolvimento desse tipo de projeto. Nós já temos um exemplo de sucesso, que é a cadeia de óleo e gás, instalada no Estado do Rio de Janeiro, e a gente pode se valer de exemplos bem-sucedidos dessa atração, exatamente para que nós possamos aqui ter novas plantas de montagem de pás eólicas, montagem dos equipamentos necessários para esse tipo de projeto. Então, para que isso aconteça, passo inicial é que o Rio de Janeiro, primeiro, coloque este tema como prioridade na sua agenda do ambiente de negócio, na sua agenda regulatória, e possa, por exemplo, discutir uma política estadual de incentivo à geração eólica offshore, exatamente com foco na atração da cadeia de valor desse tipo de empreendimento. A gente sabe que toda essa discussão de energia também depende da construção de um marco legal federal que vai determinar o que vai acontecer para o resto do país. Como é que está essa discussão hoje no Congresso e quais são as ações também que a própria bancada federal do Estado do Rio de Janeiro também pode se engajar para poder se envolver nessa temática, puxando aí o olhar para o que a gente pode desenvolver aqui no nosso território? Esse é um ponto importante, Eisa, porque, de fato, tem esse projeto de lei tramitando no Congresso, e a gente já teve, antes desse, já teve outros também, inclusive o projeto que está em tramitação agora é de relatoria de um senador do Rio de Janeiro, então tem esse ponto favorável, vamos dizer assim, ao Rio. Por outro lado, ao mesmo tempo em que esse projeto tramita, a gente teve em janeiro, agora, no início do ano, um decreto, o decreto 10946, que trata da seção de uso do espaço marinho para geração de energia offshore. Então, esse decreto, ele trouxe toda a regulamentação, todo o passo a passo que tem que ser seguido para que um projeto possa fazer uso daquela área, para que essa área seja cedida ao empreendedor, para que ele desenvolva seus estudos e faça seu projeto em seguida. Então, a gente tem dois caminhos possíveis, um decreto que já está na praça, a vigência dele inicia a partir do meio do ano, e até o final do ano devem ser ditadas normas complementares, detalhando os requisitos para os estudos e projetos, e ao mesmo tempo a gente tem o projeto de lei e tramitação no Congresso. Em qualquer caso, o importante é que essa regulamentação, ela dá segurança jurídica ao empreendedor, ao desenvolvedor do projeto, para que ele se instale e faça seus investimentos, porque são investimentos de longo prazo. Uma vida útil dessas usinas, a gente está falando da ordem de 25, 30 anos. Então, é um investimento pesado e que leva tempo para retornar. Então, a segurança é importante. E aí entra a importância também do papel dos estados, das unidades da federação, porque eles podem ajudar a prover a infraestrutura logística, e aí o Porto é um ótimo exemplo disso, porque o Porto é parte fundamental do projeto, a gente está falando da movimentação de peças e máquinas gigantescas, as pás, só para ter uma ideia dos aerogeradores, medem mais de 100 metros de comprimento, os cabos de conexão são quilômetros de cabos, equipamentos pesados. E aí ter a indústria ali próxima é importante para reduzir custos, já que esse é um dos desafios que a gente vem mapeando e tem colocado sempre. Os custos vêm caindo mundo afora, e o Brasil pode aproveitar essa queda de custos, mas também fazer com que o custo aqui já chegue de forma mais baixa, na medida em que a gente tire proveito das sinergias e oportunidades locais, como o que o Eduardo falou, aproveitar o nosso conhecimento da indústria de óleo e gás. A gente está falando de operações offshore, de navios de grande porte, nós já temos o domínio, tanto em termos de expertise, quanto em termos de disponibilidade de alguns equipamentos. Então isso é um benefício para o Rio de Janeiro também, e que pode ajudar nessa, de novo, a redução de custos que vai ser tão importante para as eólicas offshore. Mas tem um ponto importante aí, que é da capacitação. A gente precisa também ter mão de obra especializada nisso, e principalmente atrair essa indústria para as pás, para a construção desses equipamentos. Isso também está no radar? Já existe algum diálogo também, ou mapeamento sendo feito, de que tipo de capacidades a gente vai precisar atrair, principalmente começar a formar aqui em território fluminense, brasileiro, porque eu acho que também a gente tem essa potencialidade no Rio, quer dizer, a reunião de tantas universidades, centros de pesquisa, que podem contribuir formando essas pessoas. certamente, já dizer, aqui novamente, o capital humano vai ser fundamental para permitir que essa indústria se desenvolva. E o Rio de Janeiro novamente tem diferenciais únicos, como você bem citou, a existência dos nossos centros de pesquisa, uma tradição na capacitação, novamente também, pegando exemplo, a indústria do óleo e gás. Então, a gente tem aqui todos os elementos que nos permitem sair na frente no desenvolvimento dessa nova indústria. O que eu chamo a atenção, e é importante que nós tenhamos muito senso de urgência para isso, porque isso pode parecer ainda muito cedo, mas a verdade é que nós precisamos nos posicionar o quanto antes nesse mercado que cresce ao redor do mundo, para que, de fato, a gente tenha condições de atrair essa cadeia logística, de fato tenha condições de tirar do papel todo esse potencial que a gente já mapeou aqui ao longo da nossa costa. Então, quanto antes a gente puder, nível federal, construir um arcabouço regulatório que dê segurança jurídica para os investimentos, que possa buscar alternativas a essa geração e a demanda de consumo de energia elétrica de maneira competitiva, e também, no âmbito estadual, estabelecer regras que também dêem conforto ao investimento, para que venha para o Rio de Janeiro instalar suas bases logísticas para apoio a essa cadeia, o quanto antes a gente puder fazer isso melhor. Você já falou aqui dos desafios, do papel de cada um dos entes nessa agenda. O que a gente tem de oportunidades no nosso campo? E eu queria que vocês falassem nos nossos minutos finais o que vocês vislumbram, de que maneira a gente pode participar de forma mais ativa, principalmente, acho que, tendo consciência de que esse é um tema que diz respeito ao Rio de Janeiro, e que a gente precisa estar de olho e agindo para transformá-lo em, de fato, oportunidade para a população. Um ponto que é muito claro quando a gente participa das discussões internacionais é o chamado stakeholder engagement, ou seja, o engajamento de todos os atores que participam dessa cadeia de uma forma ou de outra. A gente está falando também de comunidades, de pescadores, de toda a população que vive naquela região próxima aonde vai se instalar a usina eólica offshore. Então, a gente está num momento muito interessante, que é a regulamentação está sendo construída, já foi colocado um decreto, vamos ter normas complementares, e vários atores, várias empresas se movimentando, apresentando seus projetos. Então, é o momento certo para que todos identifiquem as oportunidades, mas também proponham ações para superação desses vários desafios que a gente está discutindo aqui. Então, para que a gente chegue lá na frente, possa trilhar esse caminho e fazer com que os projetos possam se desenvolver de uma forma segura e que os empreendedores possam fazer seus investimentos sem riscos. Naturalmente, existe o risco do negócio, mas é importante mapear todos os desafios e que todos contribuam para a superação desses. E aí fica aqui o convite para que todos participem desse debate. Eduardo. Eu faço coro com o Gustavo, Geisa, na importância de um amplo debate sobre a oportunidade que o Rio de Janeiro tem com o desenvolvimento de eólicas offshore. Uma oportunidade que o Rio de Janeiro tem de ser um exemplo da transição energética. Uma economia que é muito intensiva no petróleo e gás, mas que pode se preparar para a geração renovável no futuro. E esse é um planejamento que leva tempo, que demanda debate, que há várias frentes que precisam ser avaliadas. Citamos aqui algumas delas hoje na nossa conversa, ambiental, capacitação humana, infraestrutura. E, na minha visão, o Rio de Janeiro tem todos esses elementos à disposição. E o que a gente precisa hoje é realmente de uma ampla organização, de uma política de Estado que defina como prioritário colocar agora em prática esse debate para que a gente possa, o quanto antes, tirar valor da oportunidade que se apresenta. Bem, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria muito agradecer ao Eduardo e ao Gustavo por estarem aqui com a gente para trazer esse tema. Eu tenho certeza que esse é só o primeiro de alguns programas que a gente vai trazer aqui no Rio em Foco para poder abordar o tema da energia eólica e também do hidrogênio verde. Fica aqui já o convite para a gente voltar a esse tema em breve. E para você que acompanha a gente até agora, é só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de podcast. É só buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado na sua plataforma de áudio predileto. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro